Música Galera, já é Natal Dia de celebrar o amor E o nosso menino Jesus Cristo também É o dia dele, está com a família Música Então vem, é o dia de suportar aquele parente chato Um bone, nem todos são chatos, mas jovens Música Também é dia de comer Pense em cores gostosas que vai ter Música 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 Para o Natal, também é doar E compartilhar o amor Gente Nós somos católicos Mas nesse momento não importa religião Nós vamos rezar um Pai Nosso Para todas as pessoas que estão necessitando E para todas as pessoas que passaram por alguma coisa Neste ano, que ano que vem elas possam ter tudo de bom Música Vamos conversar, né Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós a vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai Nosso de cada dia nos darei hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que tinham pedido E não deixeis cair tentação Mas livrai-nos do mal Amém Música Feliz Natal Música 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 Obrigado.